Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista Elias, meus irmãos e minhas irmãs, é um grande profeta do Antigo Testamento Como nós o sabemos E nesse Evangelho aqui, João Batista é comparado com Elias Não que ele fosse o próprio Elias Mas por sua missão de anunciar o reino de Deus De preparar o povo para receber a mensagem do Evangelho Mais uma vez, sejamos como João Batista Levemos as pessoas ao Evangelho, a Jesus Levemos as pessoas ao Evangelho